Apesar do nosso sentimento de sextou, esse clima que sempre envolve aqui as nossas sexta-feiras, a gente vai começar com uma notícia bastante dramática, um homem que foi surpreendido a tiros no shopping em Luiz Corrêa. Pelo menos cinco perfurações de tiros foram identificadas na vítima de 32 anos. Ele era monitorado pela justiça através de tornozeleira eletrônica. Bandidos mataram Lucas Cosme Almeida, 32 anos, com tiros nesta escada do shopping Luiz Corrêa, à rua José Patriotino, no bairro Beira Mar. O crime aconteceu na noite de quinta-feira e o local fica vazio à noite, segundo a polícia militar. Por volta das 20 horas de ontem, fomos acionados por populares que haviam ouvido disparos de arma de fogo ali nas mediações por trás do shopping aqui da cidade de Luiz Corrêa. De imediato, as guarnições de local ao local e constataram o homicídio. Lucas Cosme Almeida é natural de Sertanópolis, estado do Paraná. Morava com parentes no bairro Beira Mar e Luiz Corrêa. Ele já foi preso em Parnaíba no mês de maio deste ano, acusado de tráfico de drogas. A vítima estava solta há um mês, estava usando a tornozeleira ainda, e com certeza pelas características da ação, envolvimento com algumas facções que atuam aí na cidade de Parnaíba e também Luiz Corrêa. Estava residindo nas proximidades ali por trás do shopping, estava sentado no momento com a escada ali próximo, e dois motoqueiros se aproximaram com capacete e executaram a vítima. Os autores da morte de Lucas Almeida ainda não foram presos e as investigações seguem.